Tem clube da Série A de olho no Matheus Vital, hein? Pois é, o Cruzeiro ficou interessado no Meia pra reforçar o elenco na disputa da Série A do ano que vem. Mas olha, a questão do salário do jogador a princípio virou um obstáculo, viu? É que o valor é considerado alto pro orçamento do Cruzeiro. Mas mesmo assim, o clube pode voltar a tentar um acordo pra contratar o Meia. É importante destacar, viu? O Vital tem contrato com o Corinthians apenas até 31 de dezembro de 2023. Isso pode facilitar a ida dele pro Cruzeiro. Caso o Corinthians não renove com o jogador, ele estaria livre pra assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir da metade do ano que vem. Mas o que você acha, hein? Qual que é a sua opinião? O Corinthians deve realmente negociar o Matheus Vital ou você acha que deveria manter pra temporada de 2023? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber, viu?